Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que todo viajante faz. Lá no Instagram eu pedi pra vocês me mandarem coisas que você acha que todo viajante faz porque sim, somos todos viajantes e, cara, apareceram coisas divertidíssimas que eu me identifiquei muito e tenho certeza que você também vai se identificar. Afinal de contas, é algo que a gente sempre faz antes, durante ou depois de uma viagem. A primeira coisa que todo viajante com certeza faz é tirar foto da janelinha do avião aparecendo a asa, aparecendo o céu, aparecendo um sunset, um nascer do sol e também uma fotinho do passaporte fechado com o ticket do embarque dentro. Quem nunca viu essa foto perambulando aí pelo Instagram? Todo viajante se confunde com o fuso horário. Eu até já falei naquele meu vídeo de perrengues que eu passei no meu mochilão de que eu quase perdi o meu ônibus por conta do fuso horário, achando que era uma hora e na verdade era outra. Todo viajante sai correndo, não importa onde, é no aeroporto, na estação de trem, na rodoviária porque tá sempre achando que tá atrasado, que não vai dar tempo, vai perder o ônibus, o transporte público, o metrô, o trem, o avião. Todo viajante também sempre esquece alguma coisinha importante. A gente chora quando vê o câmbio alto, o dólar na altura, o euro então, e a libra. Todo viajante tem um monte de aplicativo de viagem no celular e a gente diz que cada um é super importante. A gente pode ter três que façam a mesma coisa, mas não, cada um é o nosso queridinho. A gente sempre surta na pré-viagem, né, mal dorme na noite anterior, é uma coisa. Todo viajante também tira muita foto pra viver de TBT até o final do ano, né, porque se a gente faz só uma viagem por ano, a gente vai lá, tira muitas fotos, e aí tem aquela clássica legenda, né, a viagem acabou, mas as fotos não. Hashtag TBT. Todo viajante olha pro dinheiro que sobrou e já fica pensando como é que pode gastar ele na próxima viagem, aonde será a próxima viagem, como economizar nessa próxima viagem, como fazer aquele dinheirinho que sobrou render pra duas próximas viagens. Todo viajante pelo menos dorme ou vai dormir uma vez, uma noite, em um aeroporto. E não vai ser nada confortável, não vai ser a melhor experiência, mas vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Todo viajante conta as moedinhas pra pagar mercado, pra pagar passe de ônibus, e a gente adora cada uma delas. Aí sim, uma moeda daquela cai no chão. Para tudo e pega a moeda, né. A refeição oficial de todo viajante que quer viajar barato é macarrão e molho de tomate. A gente também sempre passa na fila do nada a declarar lá no aeroporto, mesmo tendo feito algumas comprinhas. A gente caminha em um dia de viagem, o que a gente caminharia em um mês na nossa vida normal. Todo viajante pega a fruta do café da manhã, do hostel, do hotel, a fruta que estiver dando sopa, e leva junto na mochila pra ter um lanchinho durante o dia. A gente olha a promoção de passagem como olha a hora. A gente quer levar pouca mala, mas também quer fazer compra. Quer levar pouca mala, mas também quer levar o guarda-roupa inteiro. A gente fica sonhando em como seria a nossa vida em cada uma das cidades que a gente visita. E fala assim, eu poderia morar fácil aqui, pra pelo menos meia dúzia delas. A gente fica nervoso ao passar no raio-x do aeroporto, mesmo sabendo que não precisa ficar nervoso, porque você não tá levando nada que não pode passar. Ah, calma. A gente adora planejar cada detalhezinho. Cada detalhe. De vez em quando esquece o pijama, né? Quem vai dormir na viagem, não é mesmo? Confere mil vezes os documentos toda hora. Seja na hora de sair de casa, ir pro próximo destino, pra próxima cidade. Meu Deus, cadê tudo aqui? Tá tudo aqui? Será que tá tudo aqui mesmo? Torce pra ninguém sentar na poltrona do lado. A gente escolhe viajar 8, 10, 12 horas de madrugada pra não pagar uma diária de hostel. E a gente também fuxica o site oficial inteiro da cidade pra descobrir quais são os dias em que os museus que a gente quer visitar, tá de graça, tá pela metade do preço, tem alguma coisa rolando. Tudo que é de graça a gente tá indo, né? Muito obrigada a todo mundo que mandou aqui as coisas que todo viajante faz. Eu separei as melhores, as que eu mais me identifiquei, porque eu também acho que vocês também vão se identificar. Se você lembrou de outras coisas que todo viajante faz, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar essa brincadeira. Achei muito divertido. Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui no canal, como coisas que todo intercambista faz, coisas que todo mochileiro faz, comenta aqui embaixo também pra eu ficar sabendo, tá bom? Não esquece de deixar esse like no vídeo e compartilha esse vídeo com algum amigo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!